Sejam bem-vindos ao canal O Nostálgico. Nesse vídeo veremos o resumo da novela Mar do Sertão, do dia 10 ao dia 15 de outubro. Mas antes de começar não deixe de se inscrever e dá o seu like. 10 de outubro, segunda-feira. Candoca não responde José sobre o que sente por ele. Pajéu sofre com a culpa por ter invadido a casa de Candoca. Deodora discute com o coronel e decide sair de casa. Xaviera pede ajuda a Van Cley. Deodora se incomoda com as acomodações da pousada de Quintilha. Padre Zezo descobre Cira na casa paroquial, e Lorena fica irritada. Candoca se declara a José e os dois começam a namorar. Tertulinho tem uma ideia para atacar José. Labib se surpreende ao ver Maruã pelo celular de Candoca. Pajéu decide revelar a Candoca que roubou o dinheiro da venda de sua casa. 11 de outubro, terça-feira. Candoca se surpreende com a revelação de Pajéu e confidência a José que suspeita que Vespertino seja o mandante do roubo. Candoca não explica a Labib sobre Maruã, e incentiva o príncipe a contar a verdade para a amiga. Maruã liga para Labib, mas Zain não a deixa atender o telefone. Tertulinho se lamenta com Deodora pelo afastamento de Candoca. Deodora exige que o coronel se desculpe com ela e Tertulinho. José convida Candoca para morar com ele nas terras do Catende. Tertulinho derruba a casa de Dalmé. 12 de outubro, quarta-feira. O coronel briga com Tertulinho por ter derrubado a casa de Dalmé para provocar José. Pajéu decide ir embora com Serino do hospital, e Candoca e José se preocupam em descobrir o que causou a intoxicação do menino. Timbó fica amedrontado quando vê Tereza no hotel. Xaviera entrega todo o pagamento que recebeu de Laura para uma família de retirantes que vê na rua e começa a trabalhar na pousada de Quintilha. O coronel convence Deodora a voltar para casa. José vê a casa de seu pai destruída. José e Candoca tentam impedir Tertulinho de resgatar Manduka. Tertulinho e José se enfrentam, observados por Manduka. 13 de outubro, quinta-feira. Candoca repreende José e Tertulinho, e Manduka fica assustado. Candoca incentiva o filho a passar o dia com José. Cira faz intriga de Van Cley e Xaviera para Lorena. Maruã não consegue contar a verdade para Labib, e acaba voltando a trabalhar em sua casa. Quintilha explora Xaviera no trabalho, e Van Cley tenta humilhar a moça. Laura entrega a Candoca o dinheiro de Pajeú. José se emociona com o elogio que recebe de Manduka. Tertulinho questiona Vespertino sobre Pajeú. José e Candoca têm uma noite de amor. 14 de outubro, sexta-feira. Tertulinho observa José e Candoca nadando no açude. Candoca e José percorrem o sertão à procura da fonte da intoxicação de Cirino. Tertulinho manda Mirinho atentar contra a vida de José. Maruã comenta com José sobre a conversa que teve com os empregados da fazenda Palmeiral. A pastora Dagmar aparece na casa de Timbó, e Tereza reclama do marido. Tertulinho não aceita de Candoca a aliança e o anel de renovação de votos e avisa que ela não deixará de ser sua esposa. Cira filma José deixando Manduka na escola. Mirinho encontra Fubá Mimoso e encomenda a morte de José. 15 de outubro, sábado. Mirinho acerta com Fubá Mimoso o preço pela morte de José. Cira faz uma nova live com fofoca sobre Candoca, José e Tertulinho. Lorena revela para Padre Zezo sobre Van Cley e acaba com a chantagem de Cira. Laura se surpreende ao ver Xaviera trabalhando na pousada de Quintilha. A pastora Dagmar tenta explicar a Timbó como agradar Tereza. Firmino chega à casa de Adamastor, mas recebe uma mensagem de José para voltar para Canta a Pedra. Catão ouve Tertulinho falar com Deodora sobre o matador e avisa ao coronel. Laura demite Cira. Manduka sofre bullying na escola e Candoca fica furiosa. Se você gostou desse vídeo não esquece de deixar seu like. Assista outros vídeos do canal, e se realmente gostar, se inscreve e ativa o sino.